Hoje foi apresentado o Atlas da Violência de 2018, um trabalho muito sério e profundo do IPEA com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada ano o quadro é mais trágico, mais desesperador. Em 2016, batemos a marca de 62 mil e 500 mil homicídios, superando o nível de 30 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Uma guerra civil que destrói 500 mil vidas, mais do que a Guerra da Síria, no mesmo período. Em alguns estados, a situação é ainda mais grave. O estado de Goiás, o meu estado, o índice de homicídio subiram mais de 70% nos últimos 10 anos. A oitava maior taxa de mortes são de jovens. Matar a juventude é matar o nosso futuro. A terceira maior taxa de assassinatos de mulheres, perdendo apenas pela Roraima e empatado com o Pará. Como um estado, com tanta riqueza, com tanto potencial de um povo pacífico, trabalhador, chegou a esse ponto. Como o nosso país atolou-se na lama da violência. Fui relator da Política Nacional de Segurança Pública na CCJ desta Casa e analisei vários erros fatais que contribuem para que esse quadro chegasse a esse ponto. Primeiro, a impunidade. O crime parece compensar no Brasil. Menos de 10% dos homicídios são esclarecidos. Em roubos e furtos, esse número ainda é muito menor. O crime, que der o azar de ser investigado, ainda terá um longo processo penal a seu dispor, muitas vezes contando com a prescrição para não cumprir a pena. Se for preso, aí irá para uma escola de curso superior do crime. Os presídios são controlados pelo crime organizado, dividido as alas pelas facções, que nós também vimos no ano passado, o número de rebeliões no Brasil afora e em vários estados. Isso também acontece porque o preso também não trabalha, não tem disciplina. Para um condenado, vale mais a pena obedecer a chefe, o chefe da máfia, do que o diretor do presídio. Ele sabe que terá direito aos saidões, às saidinhas nos feriados, que terá redução de pena, induto de Natal, visita íntima, ainda que não respeite as regras. Por isso, apresentei, Sr. Presidente, um projeto de lei 141 de 2008, que acaba com essas regalias e bota ordem nas cadeias e endurecendo as penas. Por esse projeto, o preso terá que trabalhar, provar bons comportamentos, recuperação, para poder sair do presídio. Com esse trabalho, vai indenizar as vítimas pelos danos que causou e a sociedade pelos seus custos. Hoje, um preso, em média, custa R$ 3.200 por mês, mais do que uma criança custa por ano nas escolas. Precisamos trazer a ordem e a prioridade ao nosso país. Como disse Rui Barbosa, de tanto ver o mal triunfar, o cidadão de bem se envergonha e para de acreditar na virtude. Mas isso precisa mudar. Também devemos reforçar nossas fronteiras com urgência. Ontem, a Polícia Rodoviária prendeu uma metralhadora antiaérea, .50, e dois fuzis, 7.62 e muita munição. Tudo isso em um carro em Mato Grosso. Chegando em São Paulo, a carga já tinha percorrido centenas de quilômetros dentro do Brasil. Quantos assaltos a bancos, sequestros, assassinatos seriam evitados se o Brasil tivesse o controle das nossas fronteiras? Por isso, também apresentei uma PEC 03 de 2018 para criarmos a Polícia Nacional de Fronteira, um órgão moderno e especializado para enfrentar o crime na sua raiz. Hoje, os bandidos estão muito mais armados, mas as polícias estão sempre ficando para trás. A ONU indica um policial para cada 300 habitantes, mas o Brasil não consegue cumprir essa meta. Em Goiás, para se ter uma ideia, nós temos 11 mil, hoje mais ou menos 8 mil e 500, e a gente deveria ter 30 mil, faltando quase 20 mil policiais. Além da Polícia Civil ter o pior salário inicial do país. Apresentei o PLS 391 de 2015, que reforça as polícias de todo o Brasil, com efetivo maior, presença nas ruas e treinamento periódico. Segurança se faz com seriedade. O Congresso aprovou, há uma semana, também a criação do Sistema Único de Segurança, para que a União ajudasse a organizar e financiar as políticas de segurança dos Estados. O presidente precisa sancionar o projeto e tornar logo esse sistema em realidade. O Brasil tem pressa, as famílias despedaçadas pela violência, pelas drogas, pelo medo, merecem nossas ações. A questão das drogas é a central para enfrentar a violência em nosso país. Elas enriquecem o crime organizado que usa nossas fronteiras, elas pagam o fuzil, a munição e também pagam a corrupção. A Polícia Civil de São Paulo estima que o PCC fature mais de R$ 400 milhões por ano. Nós precisamos reduzir a demanda, reduzir o consumo, para matar a renda das quadrilhas. Por isso, propus o Projeto de Lei 100 de 2013, para criar o Programa Nacional de Combate à Dependência Química. Vencendo o vício, vamos enfraquecer também o crime. Precisamos tratar de mais um ponto, senhor presidente, a legítima defesa do cidadão. A última barreira, a sobrevivência. Há vida ou a morte de uma família. O Estado brasileiro falhou no dever de proteger o seu cidadão de bem. Falhou. Em 2003, o cidadão de bem foi desarmado, na contramão do que a população expressou também no seu plebiscito. Mas, como sabemos, bandido não segue as leis. Continuaram a adquirir armas de qualquer tipo. Os homicídios, que recuaram um pouco até 2004, logo voltou a crescer. Em Goiás, quase dobaram entre 2003 a 2015. Apenas na zona rural goiana foram 7 mil furtos e roubos em 2007. O crime venceu o Estado. O cidadão foi proibido de se defender. O Estatuto do Desarmamento apenas regulamentou a profissão do bandido no Brasil. Por isso, tem um projeto sobre essa questão também, senhor presidente. O mais pontual. Simplifica a aquisição e posse de uma arma de fogo para o cidadão da zona rural. O campo está abandonado pelas polícias. Garantir algumas defesas do agricultor é o mínimo que podemos fazer. Esse projeto foi aprovado na CCJ e espera a previsão para plenário. Outra proposta mais abrangente pede-se a substituição do Estatuto do Desarmamento. Uma legislação mais moderna que dê o direito ao porte e ao posse de arma para os cidadãos preparados tecnicamente, psicologicamente, com penas altas para o seu descumprimento. Ou então, uma proposta de um plebiscito. É a hora de devolver ao povo brasileiro a decisão sobre o acesso à arma de fogo. O povo deve decidir qual o nível de liberdade que prefere, dentro da sua realidade. Senhor presidente, em resumo, para vencermos a violência, precisamos de estratégias. Fechar as fronteiras, combater o uso das drogas, estruturar as polícias, acabar com a impunidade e as regalia e defender o respeito ao cidadão. Um Brasil forte será um Brasil desenvolvido e respeitado. Presidente, não pode hoje as pessoas que vivem no campo não ter direito a uma arma de fogo. Imagina algumas propriedades que ficam quilômetro e quilômetro de uma ação que possa ser chamada, que a maioria das vezes não tem nem telefone, que possa chamar ou ter a atenção da polícia em sua propriedade. Então nós temos que devolver, sim, os homens e as mulheres de bem, que possa ter o seu direito de defesa, defender a sua propriedade, a sua integridade, o seu patrimônio e que hoje não está sendo respeitado. Era isso, presidente. Muito obrigado.